Papi! A gente salvou isso não. Que é isso não? Que foi, papai? Vai para onde? Papai, isso aqui é a nova roupa da academia, papai. Academia? Para você ir para a academia não? Com mais bete. Mais bete? É, bete. E essa roupa é toda folhada não, papai. É bete. Não, isso é roupa de mulher colada não. Vamos não vestir isso não, papai. Isso aqui é para dar quentura nos músculos. Quentura nos músculos? É. Faça o fogo, fique perto do fogo, que você pega a quentura nos músculos. Não, papai, não é assim não, papai. Olha, lá em São Paulo eu só usava essa roupa da academia. Tando colado não, isso é todo de mulher não. Porque quando faça assim... Olha, olha. Tinha jeito não. A fibra ótica subindo e descendo, papai. Nossa senhora do setor. Tá, Arnaldo. Eu já tinha visto coisa feia na minha vida, mas desse jeito não. Feia não, papai. A põe na academia gosta, papai. Gosta? Para o cachorro também gosta. Vai, pelo amor de Deus, não vou bater mais cabeça que você não. Vai, vai para a sua academia. Papai, toda vida é bruta. Leonardo! Oi! Menino, toda rochadinha, hein? É a nova roupa de academia. Isso é roupa de mulher, mano. Tem que conversar essa? Você está igual a papai, hein? É, mano. Me deu dois chicletes. Dois reais de chiclete. É, só para vir para a academia. Toda rochada. É o meu e um de... De quem, Leonardo? Cachorrão. Papai. Tchau, Léo. Vai, proxu da rochadinha. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo.